Bom, sem enrolação, gostaria de mostrar aqui o que eu achei de diferente entre o cartão original e o cartão falso. Eu tenho aqui esses dois cartões de memória micro SD. Um foi relativamente barato, o outro não foi muito. Mas assim, o valor dos dois fica bem similar, né? Mas aqui eu gostaria de mostrar o que eu achei de diferente. Algumas dicas eu peguei na internet e realmente bate. Mas aqui, pegando os dois, a gente vê a diferença bem nítida. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê, é claro que é a impressão. Esse aqui, por exemplo, que é o cartão falso, a impressão está bem mal feita. A gente vê até falhas aqui na impressão. Enquanto aqui o original, a gente vê que ele tem uma impressão bem nítida, né? Aqui em cima também, não sei se vai dar para perceber muito. Mas a gente tem esse recorte aqui, onde fica exposto o cartão de memória em uma loja, por exemplo. Então, a gente vê que o recorte é mal feito. Sobram algumas rebarbas. Enquanto aqui no original, a gente vê que o recorte é bem perfeito, né? A gente não tem nenhuma falha no recorte. Aqui em cima, nessa impressão do original também, a gente vê que é uma impressão bem feita. Essa impressão aqui embaixo também. Já do cartão falso, a gente vê que é uma impressão bem... É borrada, é mal feita, a cor é diferente. Aqui esse ultra aqui é borrado, tem uma tonalidade de cor diferente. Enquanto aqui a gente vê que é bem nítido. Outro ponto também é que ele mostra, por exemplo, que a velocidade máxima que ele pode atingir aí, né? Seriam 100 MB. Enquanto aqui ele mostra 170 MB. Olhando aqui para o cartão, a gente vê, por exemplo, que o material aqui da cartela é um material mole, né? É um material bem mal feito mesmo. Enquanto aqui do original, a gente vê que a cartela é firme. Não consigo nem amassar ela. Sem contar a cor, a cor do cartão de memória em si, né? A gente vê aqui que a cor é um pouco diferente também e a impressão do cartão de memória também é bem feita. Aqui a impressão também desse adaptador é bem diferente, né? A gente vê que é meio borrada aqui no falso. A impressão que a gente vê é umas falhas, né? Já que no original é uma impressão bem feita. E isso se a gente pegar os dois na mão, né? Porque se a gente não pegar os dois na mão, a gente facilmente vai confundir o falso com o original. Já aqui no fundo, a gente tem um outro detalhe aqui, que seria bem nesse ponto aqui. Normalmente, no original, a gente tem um adesivo aqui. Bem aqui nesse ponto a gente tem um adesivo. Posso até comparar aqui também com um pendrive original da SanDisk. Esse pendrive foi adquirido na Calunga e ele também tem esse adesivo. Outro ponto também, além da impressão, né? Que também é muito ruim aqui a impressão no falso. Esse falso aqui a gente tem uma impressão mal feita, né? Um pouco apagada. Enquanto aqui a gente tem uma impressão mais nítida e ela é bem mais uniforme, né? Outro ponto também, esse falso, dá pra gente ver que é um papel colado sobre outro papel. Então não tem nada demais aqui. Eles pegaram um papel impresso e colaram um no outro com essa cartela dentro. Aqui, no original, a gente vê que existe uma cartela aqui dentro. A gente vê até a marca dela. A gente pode ver essa marcação também aqui no pendrive da SanDisk. Então a gente tem uma cartela aqui dentro. Bom, essas são as principais diferenças aqui olhando por fora. Agora eu vou abrir o cartão pra gente ver como que ele é por dentro. Então eu vou abrir primeiro aqui o cartão falso, recado, né? E vou fazer a abertura dele aqui em cima. Então aqui nesse ponto a gente não tem nada, né? A gente vê que é colado, né? É só um papel sobre outro papel, né? Bom, quando eu retiro aqui o cartão, a gente já vê a primeira coisa aqui. O cartão ele vem solto. Então, tirei aqui e ele não tem nada. Não tem uma película protegendo, não tem nada. Então, o cartão vem solto. Só isso. Nada mais. Agora a gente pode abrir aqui o original. Vamos fazer então aqui a abertura do original. Mais ou menos no mesmo ponto. Então, essa é uma diferença que eu gostaria de mostrar. Quando a gente abre aqui o original, a gente vê que ele tem uma impressão aqui dentro. Já mostra um outro cuidado, né? E até a forma de colar é diferente. E aí, quando eu abro aqui o cartão, então a gente tem uma película aqui. A gente tem uma película para proteger o cartão. E a gente pode ver que ele vai ter aqui uma inscrição mail em Malásia, né? E tem aqui um número de série no cartão. Até mesmo aqui no adaptador de cartão, a gente vê que é diferenciado, né? A gente vê que tem uma impressão aqui no adaptador. Além de algumas inscrições que a gente tem aqui, né? No próprio... Na própria cartela, né? Do cartão. E assim, o cartão, eu vou retirar ele aqui da película. Para mostrar como que ele é. Inclusive, é até ruim para a gente fazer a abertura. Dessa película aqui. Então está aqui o cartão original. É olhando os dois. O que eu poderia falar? Olhando para os dois, esse é o falso e esse é o original. E a coisa diferente, mais notável aqui é a tonalidade de cor mesmo. Nessa impressão, a gente vê algumas diferenças, né? Mas a tonalidade de cor do original é um pouquinho mais escura. Enquanto aqui é um cinza mais claro. Mas assim, olhando aqui, no falsificado, a gente tem algumas inscrições aqui, né? Mas é made in Taiwan. Enquanto o outro aqui é made in Malásia. Bom, e por fim, a melhor de todas para a gente verificar a autenticidade do cartão é a gente colocar ele num computador, num notebook e fazer uma varredura nele com um aplicativo. Eu vou fazer o teste nos dois. Isso para a gente ver a velocidade dos dois. E ver o que acontece quando a gente começar a colocar arquivos nele, né? O aplicativo vai colocar arquivos nele, né? E vai fazer uma varredura e vai fazer uma leitura da capacidade real do micro SP. Porque ele diz que tem 128 GB, mas esse falsificado normalmente não tem. Eu vou passar para o aplicativo para a gente ver o resultado. Bom, o aplicativo que eu vou utilizar aqui chama-se H2 Test W. Eu vou utilizar aqui esse adaptador micro SD para USB-C. Eu vou fazer primeiramente o teste com o micro SD falsificado. Então, o teste é bem simples de fazer. A gente vai abrir aqui o aplicativo, né? Vou colocar aqui em inglês. Vou selecionar o alvo aqui. Então, no meu caso aqui... Preciso achar aqui o micro SD. Ele já está aqui, ó. Vou colocar aqui. Bom, então ele já achou aqui. A gente vê, por exemplo, que ele está marcando aqui 124 GB. Vamos marcar bem esse valor, porque o original vai dar um valor mais baixo, né? Na realidade, eles poderiam colocar qualquer valor aqui. Eles poderiam colocar aqui 1 TB, 2 TB. Porque eles conseguem alterar aqui a leitura do cartão micro SD, né? Mas esse aplicativo, ele vai fazer uma real leitura, vai fazer uma varreadura do que tem de armazenamento. E vai dar os erros que ele vai encontrar aqui no cartão. Então, eu vou iniciar aqui, escrever e verificar. Ele vai me dar aqui mais ou menos o tempo estimado, né? O que acontece? Como esse cartão, ele tem uma velocidade baixa, então ele está mostrando aqui aproximadamente 2 horas, né? 2 horas e 9, aproximadamente, para fazer toda a leitura aí. Então, ele é um pouco demorado, né? Ele tem uma leitura baixa, deve ser um cartão falso. E a gente pode comparar depois com o cartão original, quanto tempo vai levar para fazer. Eu vou deixar ele fazendo aqui, e assim que estiver finalizado, eu volto aqui para mostrar o resultado. Bom, então dá para ver aqui que a verificação nem acabou ainda, acabou demorando mais tempo do que estava previsto. Mas já dá para ver aqui que o cartão, ele tem somente 16 GB e o restante tudo corrompido. Então, ele mostra, né, que tem o 128 GB na cartela, mas na realidade esse cartão tem 16 GB e de péssima qualidade ainda. Então, todos os arquivos que a gente colocar num cartão desse, que exceder aí os 15.8 GB que estão mostrando ali, ele vai acabar corrompendo tudo. Então, fotos, né, alguma viagem que a gente imagina fazer e guardar para recordação, acaba perdendo tudo num cartão de má qualidade desse. Então, é um cartão de péssima qualidade e o pior de tudo é que não é um cartão barato. A gente acaba comprando ele aí, no anúncio dizia 100% original. Eu sabia que não era original, eu comprei só para fazer o teste mesmo, só para mostrar aqui que na realidade esses anúncios aí é pura balela. Mas eu vou fazer o teste no outro, original, e vou mostrar o resultado aqui. Bom, então, para finalizar aqui, vamos fazer o teste, então, no cartão original. A gente já vê aqui que, por exemplo, ele marca 119 GB, enquanto o falso indicava lá 124 GB. Então, eu já tenho aqui o aplicativo aqui para a gente fazer o teste. Vamos abrir ele e ver como que ele vai se comportar. A gente já vê aqui uma diferença, então, na velocidade, né? A velocidade aqui está com 22 MB e vai levar em torno aí de uma hora e meia, aproximadamente, para fazer a verificação aí. Então, assim que estiver finalizada, eu volto aqui para mostrar o resultado. Verificação concluída, né? Vemos aí que não teve nenhum erro. Concluindo aí que realmente o cartão é original e que todos aqueles pontos que eu mostrei no início realmente batem. É mais um vídeo informativo, né? Para quem comprou o cartão e estava em dúvida aí. E isso aí serve de prova para você pedir um reembolso para o vendedor. Porque se no anúncio está como original, eles têm que entregar um produto original.